Música Segura estou, não tenho temor do mar Se guardado pela fé, meu Jesus Não posso duvidar desse amor e ar Ele em seu caminho sempre me conduz Não me deixará, mas me abrirá Do pecado, vem me ver, vem livrar A sua graça não me refusará Se Jesus é quem me poder susterá No poder de Cristo, mestre meu Senhor Minha vida, minha vida salva está Do perigo que se cala Ele poderá livrar Seu poder eterno sempre susterá No poder de Cristo, mestre meu Senhor Minha vida, minha vida salva está Do perigo que se cala Ele poderá livrará Seu poder eterno sempre susterá Abrigo eterno tenho no Salvador Ele esconde a minha vida em seu poder Eu receia não posso do mar Que procura pertinência e enfraquecer Confia-me então nessa proteção Se mas Cristo eu quero ser fiel Seu poder eterno sempre susterá Na minha vida cheia de gratidão Seu poder eterno sempre susterá Minha vida, minha vida, a salvação do perigo que é cercada, ele poderá, livrará, seu poder eterno sempre assustará, no poder de Cristo, o Mestre meu Senhor. Minha vida, minha vida, a salvação do perigo que é cercada, ele poderá, livrará, seu poder eterno sempre assustará. Perigo algum me pode causar temor, o Deus salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas me encerrei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor, irei, eu me entregarei, mas de seu amor. No poder, no poder de Cristo, o Mestre meu Senhor, minha vida, minha vida, a salvação do perigo que é cercada, ele poderá, livrará, seu poder eterno sempre assustará. No poder, no poder de Cristo, o Mestre meu Senhor, minha vida, a salvação do perigo que é cercada, ele poderá, livrará, seu poder eterno sempre assustará. Seu poder eterno sempre assustará. Seu poder eterno sempre assustará.